Foram mais de quatro horas respondendo aos questionamentos dos vereadores. Frente a frente com os parlamentares, o prefeito Iris Ezende teve que dar explicações sobre os gastos do governo dos últimos quatro meses. Ele disse que durante este período, a arrecadação do município foi de 1 bilhão 440 milhões de reais, cerca de 1,5% menor do que a receita de 2016. O ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, foi um dos fatores para essa queda. Nós não podemos abrir mão, num momento de dificuldade, de imposto que está sendo pago, talvez até por falta de ação da própria prefeitura. Logo após essa parte de respostas do prefeito e dos assessores, dos secretários, nós passaremos para a prestação de contas técnicas, de fato, que é o cumprimento das metas fiscais, como estabelece a Lei 129 de 2003. Essa parte será feita pelo secretário de Finanças. O prefeito se comprometeu em construir mais CEMEIs para resolver problemas de falta de vagas. Ressaltou o retorno de algumas obras, como o BRT. Disse que nos próximos dias volta o projeto dos multirões. E destacou que o repasse dos empréstimos consignados está praticamente resolvido. E pediu parceria entre os dois poderes para tentar resolver a situação do transporte coletivo. Um falando sozinho, o meio de tantos, não resolve. Somos nós, poder executivo e legislativo, de mãos d'água. Vamos fazer assim? Vamos! Nós fazemos e os demais concluídos vão ter que nos respeitar. Iris Rezende tentou, de todas as formas, convencer os parlamentares que vêm fazendo milagre para tentar colocar a casa em dia. Afirmou que vem comandando a Prefeitura com mãos de ferro para conter gastos desnecessários. A Comung, para comprar uma roçadeira, precisa de autorização. Por quê? Só compra quando tiver dinheiro em caixa. Isso é um princípio que eu adotei toda a minha vida de executivo. A prestação de contas aqui na Câmara Municipal começou num clima de cordialidade. Mas ganhou um tom mais exaltado quando Iris Rezende teve que responder qual a ligação que ele teria com os grupos JBS e Odebrecht. O bem de vista foi citado pelos diretores das duas empresas de ter recebido quase 4 bilhões de reais nas campanhas eleitorais de 2010 e 2014. Quando foi embora, Iris Rezende comentou a operação que descobriu fraudes nas vendas de ingressos no Zoológico e Parque Mutirama. A função do Ministério Público é buscar as incorreções, sobretudo na administração pública. E o Ministério Público tem que dar uma satisfação à sociedade quando toma conhecimento de qualquer irregularidade em qualquer área da administração pública. Quer dizer, o Ministério Público Estadual junta as prefeituras, junta o governo estadual. O Ministério Público Federal junta o governo federal e aos seus respectivos órgãos.